Eu tenho um avião que me ensina Os caminhos do campo Por onde andei E por onde terei que andar Eu tenho uma viola que me ensina Os caminhos do campo Por onde andei E por onde terei que andar Desde os tempos em que meus pais Teriam uma casinha de madeira No meio de um mato Plantando para comer E cuidando do gado Pra sobreviver Meus pais me ensinaram Meus pais me ensinaram É como um sítio de terra Dá pra ser Eu tenho uma viola que me ensina Os caminhos do campo Por onde andei E por onde terei que andar E por onde terei que andar E por onde terei que andar